Meu amigo Lucas Carrano avisou aqui no sexto round que depois de muitos anos trabalhando no Oriente Médio, na Ásia e na Europa, Hansat Kimaev era o melhor lutador que ele já tinha visto na vida. Adicionou que o cara, mesmo sendo meio médio, amassava diariamente os grandalhões Alexander Gustafson, Ilir Latifi e o Jimmy Manoa, né, quando estava por lá na Suécia. Até a estreia no UFC em seis lutas profissionais, sendo quatro delas no Brave, o maior evento do Oriente Médio, ninguém havia suportado a pressão do Checheno de 26 anos até sequer a metade do segundo round. E depois de duas lutas em dez dias, em duas categorias diferentes, no maior evento de MMA do mundo, isso segue sendo verdade. No dia 15 de julho, o peso médio John Phillips foi finalizado no primeiro minuto do segundo round. E ontem, no quarto fight night na Ilha da Luta, o irlandês Rhys Mackie pereceu no terceiro minuto do primeiro round. O mais impressionante é, esses dois somados aterrissaram o total de um golpe no russo e receberam 192. Ah, Renato, não ganhou de ninguém. O primeiro perdeu três das quatro lutas que fez no Ultimate. O outro era estreante. Ok, é verdade. Mas o que impressionou todo mundo não foram os CPFs cancelados, e sim a extrema facilidade que Kimaev teve para cancelá-los. A verdade é a seguinte, o nível no UFC é muito alto e tem muita gente boa que sequer consegue entrar. O Mackie, por exemplo, estava sobrando no Cage Warriors, que projetou o Conor McGregor. Ia disputar o cinturão antes do início da pandemia. Estava nocauteando e finalizando todo mundo no evento inglês. E tanto ele quanto o Phillips pareciam indefesos, foram vítimas de um predador implacável que nem se esforçou tanto assim. Mackie, que é um homem de 1,86m, foi carregado no colo pelo Kimaev nos primeiros segundos de luta como se fosse um infante. Portanto, não foram as vitórias em si que gritaram, e sim a discrepância, o nível, o potencial que esse cara pode alcançar. Não precisa nem dizer, é óbvio que Kamaru Usman, Kobe Covington e companhia não seriam quedados daquela forma. Mesmo ele tendo integrado a equipe de wrestling da Chechênia e sendo considerado o melhor wrestler da Suécia na sua categoria. Mas o que muitos não estão levando em conta é que a gente ainda não viu Kimaev trocando no UFC. Tão simplesmente presumindo que ele é ruim no setor, mas na luta mais difícil da vida dele até hoje, contra o russo Ikran Aliskerov, que estava invicto, 9-0 no MMA, e é campeão mundial de combate sambô, ele não conseguiu a queda. Mesmo assim, ainda no primeiro round, Kimaev deu um knockdown e alguns minutos depois produziu um dos nocautes mais bizarros e brutais que esse evento já viu. Kimaev era um soldado, nascido e criado nas guerras por independência que castigaram muito a Chechênia nos anos 2000. Então o octógono, que é um lugar hostil pra muitos, pra ele é fim de semana no parque. Toda essa bagagem e a facilidade tremenda de aprendizado, claro, produz um cara extremamente confiante. Ontem, na entrevista pós-luta, Kimaev disse que amassa na mesma noite Israel Adesanya e Kamaru Usman. Disse que é só uma questão de tempo até ser o número 1 peso por peso do mundo e que quer uma vaga no evento do dia 15 de agosto, UFC 252. O show foi completo, tanto que ontem, no evento, com Whitaker, Tio, Verdun e Shogun, ele foi provavelmente o tópico mais comentado da noite. Dana White o chamou de inacreditável e especial e Durin, o desafiante número 1 dessa categoria, o chamou de diferente. Na transmissão, Paul Felder fingiu que tava deletando uma mensagem do Dana White pedindo pra ele enfrentar o Kimaev na sequência. O cara ainda foi esperto, aproveitando todo esse hype, decidiu focar, canalizar a energia num alvo atingível, né? Uma vez que Adesanya e Usman ainda tão longe. Abre aspas, Damian Maia, você é uma lenda, eu te respeito, mas me desculpe, você é o próximo, vamos ver quem é o melhor grappler. E olha o pulo do gato aí, se esse desafio cola, Kimaev com uma vitória poderia ocupar a sétima posição no ranking em questão de meses. É um feito quase que sem precedentes na história da empresa. Ele, claro, tá certíssimo em determinar um alvo, Damian Maia é o top 10 mais velho dessa categoria, mas acho meio sacanagem com o brasileiro. Não que o Damian não tenha jogo para vencê-lo, mas o cara com 42 anos buscando o Diego Sanches pra se despedir do MMA. Vai pescar um demônio da Tasmânia desse 16 anos mais jovem? Detalhe, Damian, que é grande pra 77kg, é menor do que o Kimaev, que tem 1,87m de altura. Abrindo parênteses aqui, essa, por exemplo, poderia ser a luta que o Checheno prefira não botar pra baixo, que aposta na velocidade em pé. Se Dana White quiser mesmo apressá-lo, acho que o vencedor de Geoff Neal vs Neil Magny, ou até Vicente Luke vs Randy Brown, seria mais compatível. De repente, até o Michael Chiesa. Mas o que tá bem claro, cristalino, é que Hansat Kimaev ou o Habib 2.0, como queiram, é um problemaço. E vocês ainda vão ouvir falar muito sobre ele. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre mais essa atuação de gala? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu analisei o amasso que o Verdun deu no Gustafsson, né? A estreia do sueco no peso pesado teve o braço levado pra casa. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. E aqui em cima eu falei sobre a estreia de Marcos Buchecha no MMA. Ele vai migrar, se aposentou do jiu-jitsu e agora vai focar na nova carreira. Muito interessante essa conversão, o link tá aqui em cima. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.